Olá, você acha que é possível tirar 100% no Google Page Speed? É isso mesmo, o seu site, o WordPress, você acha que é possível tirar 100% no Google Page Speed? Você já vislumbrou esse resultado para o seu site, para o site da sua empresa? Se você acha que isso é impossível, assista esse vídeo que eu quero compartilhar algo bem interessante com você. Bom, eu estou aqui com o site de um parceiro, empréstimos consignados, esse site foi devidamente otimizado, como você pode, é um site em WordPress, foi utilizado um tema multiproposta, é um site como qualquer outro, textos e tal. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado da otimização deste site. Isso aqui não é nenhum daqueles vídeos de promessas absurdas, não. É um resultado que foi alcançado através de três técnicas simples que eu vou apresentar para vocês, ok? A primeira, Google Page Insights. Olha para você ver o resultado dele, 99 barra 100, e olha no desktop, 95 barra 100. Pouca gente consegue chegar nesse resultado. Pouca gente consegue chegar nesse resultado, ok? Beleza. Olha só, no GTmetrix, A e A, 100% e 91%. Como você pode ver, o site carrega em 1.4 segundos. Isso aqui, praticamente pouca, pouca, pouquíssima gente consegue este resultado. E aqui, no web page test, perceba que está tudo A, tudo A. Ou seja, o site está mega rápido. E o resultado deste site pelo Google é incrível. É incrível. De acordo com o nosso parceiro, depois da otimização, eles investiam cerca de 50 mil reais em Google Edwards. E depois que eles otimizaram a performance para mobile e para próprio Google, eles reduziram o investimento a quase zero, porque as visitas orgânicas assumiram esse papel. Então, por isso eu reforço a importância da otimização de performance para o seu site. Se você ignora esse fator, se você ignora isso, eu peço que você pare e preste atenção. Se o seu site tem pelo menos 30% de resultado que este site tem, não importa se você utiliza Biteme, Avada ou qualquer outro tema, é possível você chegar num resultado excepcional. E como que isso é feito? Isso é feito da seguinte forma. Qual é o melhor plugin, a melhor ferramenta de performance, o melhor servidor de performance e as melhores técnicas de otimização de performance? Qual que é o melhor plugin de performance? WP Rocket, com certeza. Qual que é o melhor servidor? Este site está hospedado na WP Engine. Você pode hospedar numa empresa que seja forte em performance para o WordPress. Não estou falando de empresas que vendem coisas compartilhadas. Não é isso. Este site está hospedado numa empresa profissional. E o terceiro ponto é as melhores técnicas de performance. Você precisa saber por que otimizar a imagem, como otimizar a imagem, quando otimizar a imagem, o que é um cache, o que é uma requisição, o que consome uma requisição, o excesso de plugins, o que está consumindo tempo de carregamento do seu site, o que está fazendo o seu site ficar lento. Você precisa saber isso tudo. E isso você aprende num único curso de performance para o WordPress. O link vai ficar aqui embaixo. Você aprende lá. Tem todo o passo a passo de como configurar as melhores ferramentas de performance. Você mesmo. Não precisa de ter conhecimento técnico. Basta você assistir as aulas e aplicar que você chegará neste resultado. Isso aqui não é nenhuma conversa para boi dormir. Nada disso. Longe disso. Eu odeio conversa para boi dormir. Isso aqui são pessoas que aplicaram e tiveram um resultado. Algumas pessoas não conseguiram chegar no resultado 100% igual a esse por conta do tipo de negócio que exigia outras ferramentas adicionais. Mas as pessoas que tinham negócios comuns, negócios tradicionais, chegaram a este resultado. Então eu convido você para clicar no link aqui embaixo ou aqui em cima. Eu não sei onde você está assistindo, se é no desktop ou se é no mobile, para conhecer um único curso de performance para o WordPress. Ok? O convite é esse. Espero que você clique no link, conheça o conteúdo e deixe seu feedback. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.